Música Salve, salve, nação coral, olha aqui Salve, salve, filha, ser É o time do... Salve, salve, nação coral, meus amigos Eu sou o Vladimir Lenini E esse aqui é o Canal do Ferrão E é com muito prazer que eu estou hoje aqui na areninha Da Vila Betânia E tem um racha da rapaziada E tem sempre gente boa aqui Olha só, acabei de encontrar aqui O grande Eri Soares, o humorista Eri, me diz uma coisa O Ferroviário saiu ontem O ônibus Foi escoltado pela torcida O que você acha que pode acontecer Lá em Manaus, pra o Ferrão Voltar bem ou mal Nessa tabela? O Ferrão está indo jogar no coração do Brasil Alove o Ferrão O que o Tizio diria Num momento como esse Pra dar uma moral pra esses jogadores lá Meu irmão, vamos correr feito um leão na selva Maluco, vocês estão em Manaus, doido É isso aí Bom, e o riso não para Porque nós temos aqui também O grande Kleber Fernandes Que vai também dar o seu pitaco Com relação a esse Ferrão Kleber, o que você acha que pode acontecer Lá em Manaus com esse Ferroviário aí? É com certeza, né? O Ferroviário vai jogar bem em Manaus Vai ganhar do Tazan, da Jande Todo mundo aí Ninguém para o Ferrão Vai trazer três pontos E da alegria, né? Essa torcida é maravilhosa De parabéns Valeu, Ferroviário! Ah, esse foi o Chico Pezão Mas aí o Ferrão vai se dar bem Se Deus quiser E tem aqui um cara Que ninguém conhece Na torcida do Ferroviário Ninguém Esse cidadão aqui Que rodou o mundo Ganhou a Europa Ganhou o mundo E está aqui conosco também No canal do Ferrão Jardel Mário Jardel O que é que você Você acredita na classificação do Ferrão Lá em Manaus? Foi onde tudo começou a minha carreira E eu agradeço a Deus Hoje por fazer 48 anos E estar perto aqui do Kleber E do Eri E dos meus companheiros, né? De infância Que a gente não pode esquecer Nossas raízes Como não vou esquecer do meu Ferrão Que vai jogar em Manaus E como falou o nosso Kleber E o Eri Tem que ser o leão Nessa forma E tomar conta Daquela pacha Que fica perto da Amazônia E voltar no mínimo Com empate Para que a gente possa Se classificar E levar o Ferrão Onde merece Que é a segunda divisão Boa sorte a todos Tubarão da Barra Força Abraço Bora, fazer gol Eu não posso fazer Faça por mim Entrei a artilheira aqui Faça 3x1 Ferrão amanhã Se Deus quiser Show de bola Essa rapaziada aqui É o grande Mário Jardel Aqui dando essa força Para os torcedores E também para os atletas Do Ferroviário No seu aniversário 48 anos Muito bacana E nós aqui do Canal do Ferrão Também Estamos juntos Porque não poderíamos faltar Nesse momento de festa E a gente aguarda Que realmente O Ferrão No jogo contra o Manaus Consiga trazer Um grande resultado Porque Esse resultado É realmente O que a gente precisa Da vitória Para que Nós Consigamos dar um Largo passo Rumo a nossa E meus amigos E aqui Não para Nós temos mais um convidado Aqui Eu vou pedir inclusive Para que você se apresente Para quem não te conhece Ok pessoal Do Canal do Ferrão Sou Sou O subtenente Filho da PM E nós Que a gente possa somar Três pontos Né Vladimir E poder avançar Nessa classificação Que é importante Eu sou torcedor do Ferroviário Com muito orgulho E agradeço a todos vocês É e inclusive Deixar aqui Uma menção honrosa Para a rapaziada Que fez uma festa maravilhosa Na saída Do ônibus do Ferroviário Rumo ao aeroporto Uma festa Realmente Onde deixou Mexeu com os brilhos Dos jogadores Exatamente Vladimir Isso aí é importante Porque é um fator Motivacional Motiva a equipe A torcida vai lá Prestigiar a saída do time Pensamento positivo Para que dê tudo certo Com o nosso Ferroviário Agradeço A torcida que compareceu Lá na Barra Ontem né Na saída da equipe E foi uma festa grande Que eu estou sabendo Não participei Por motivos De força maior Mas eu estou aqui Confiante na vitória Do Ferro amanhã Show de bola Então é o seguinte rapaziada Vocês viram aí Como é que funciona né Então todo mundo Está deixando essa carga Emocional ao máximo E transmitindo Fluidos positivos Para que o nosso Ferrão Consiga vir Lá de Manaus Com uma grande vitória Sem mais nada a dizer No momento Só agradecer A presença de todos Aqui no canal do Ferrão Agradecer aqui o Sub Por nos dar Esse espaço aqui E desejar Muita felicidade Para todo o elenco coral Saudações corais Tchau 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 Obrigado.